Se você está em busca da tranquilidade de um lugar seguro e, além disso, pense em fazer um curso de graduação, ou até mesmo um mestrado ou doutorado em Portugal, morar em Covilhã torna-se uma opção bem interessante. O município está situado na Cova da Beira, na Beira Baixa, e faz parte do distrito de Castelo Branco, no centro de Portugal. Fica a exatamente 2 horas e 30 de distância, tanto do Porto, ao norte, quanto de Lisboa, ao sul. Ou seja, Covilhã, em Portugal, está em uma região estrategicamente bem localizada, se a sua vontade é de, vez ou outra, passear pelas principais cidades do país. Como é morar em Covilhã? Cerca de 555,60 quilômetros quadrados de área e 51.800 habitantes contam a história de Covilhã. A cidade é caminho para a famosa Serra da Estrela, nome dado à cadeia montanhosa com as maiores altitudes de Portugal continental, destino de muitos turistas que desejam se encantar pela neve, nos meses de clima frio. Anticidade fábrica, a partir da específica atuação na indústria dos benefícios, hoje Covilhã caracteriza-se por ser um município que progride junto com a Universidade da Beira Interior, UBI. Além disso, vale citar que a cidade era conhecida como a Manchester portuguesa pela sua longa tradição na produção techo. Atualmente, possui áreas industriais e rurais, com foco na atividade agrícola voltada para a produção de azeite, frutas e vinho. Uma curiosidade é que o município divide-se em parte alta, onde fica o centro histórico e a zona mais próxima ao polo principal da universidade, e parte baixa, onde estão os supermercados, alternativas em restaurantes e um shopping center, o Serra Shopping. Covilhã cultiva pontos turísticos históricos, possui alguns bares e promove eventos direcionados para os estudantes. Sua população é formada por jovens e pessoas de terceira idade, bem como famílias que escolheram estar como a cidade de morada, para investir na educação de seus filhos.Morar em Covilhã é respirar o ar puro do interior, ter contato com a cultura da região, apreciar bons queijos e vinhos, ou seja, residir em um local acolhedor. Qual é o custo de vida? Por ser um lugar interiorano, Covilhã oferece um custo de vida inferior em comparação às grandes cidades do litoral de Portugal. Sendo assim, trabalhadores independentes ou os estudantes que buscam residência podem alugar seus apartamentos ou quartos em casas compartilhadas por preços competitivos. Tudo vai depender da localização, do tamanho e do estado do imóvel. Apartamentos de um quarto, chamados de T1, na região central, custam de 250 euros a 350 euros, mas em outras freguesias, ou bairros, o custo pode baixar ainda mais. Já o preço mensal de um apartamento de dois quartos, T2, varia entre 350 euros e 550 euros e, no caso de ser um imóvel de três quartos, T3, o valor gira em torno dos 500 euros a 750 euros. Outras despesas mensais para quem quer morar em Covilhã No que diz respeito aos serviços básicos, que envolvem eletricidade, aquecimento, água e lixo, por exemplo, para um apartamento de 85 metros quadrados, os custos vão de 50 euros até 100 euros. Os serviços como TV a cabo, internet e telefone ficam na média de 45 euros mensais. Entretanto, se a ideia é viver nesta cidade de Portugal e tirar dúvidas sobre o preço das refeições fora de casa, em um restaurante econômico saiba que pode pagar de 5 euros a 9 euros em um menos simples. Já uma refeição para duas pessoas, em um restaurante de preço médio, pode custar de 15 euros até 30 euros, com bebida e café inclusos. Quando o assunto abrange transportes, o bilhete do ônibus, autocarro, tem valor de 1 euro e 30 centavos e o passe mensal, que é recarregado através de um cartão, pode custar de 20 euros a 25 euros, de acordo com a distância. Por outro lado, a tarifa normal de início de corrida em um táxi vai contar com um valor de 3 euros e 75 centavos. Como é o clima? O clima em Covilhã é mediterrâneco, sendo que as chuvas são mais escassas no verão e abundantes no inverno. No verão, as temperaturas altas podem chegar a 40 graus Celsius. O mês mais quente é agosto, mas desde junho o calor já pode ser sentido. Portanto, morar em Covilhã é saber que, no verão, o clima é seco, com a umidade do ar baixa. Há também o perigo relacionado aos incêndios florestais, bem comuns em várias cidades de Portugal nesse período do ano. Por outro lado, o mês mais frio é janeiro, com média de 6,2 graus Celsius. As temperaturas podem chegar a 0 graus Celsius. O frio aumenta conforme a altitude, no entanto, as ocorrências de neve acontecem nas áreas mais elevadas, como na localidade de Penhas da Saúde, a 1.500 metros de altitude. Na área urbana, a neve raramente surge. Educação em Covilhã, a UBI Com um total de cinco polos, artes e letras, ciências, ciências da saúde, ciências sociais e humanas e engenharia, a Universidade da Beira Interior, UBI, é uma instituição de ensino pública do município. O ponto de acordo com os recentes rankings que avaliam as instituições de ensino superior da Europa, está em destaque como uma das dez melhores universidades de Portugal e uma das 150 melhores universidades jovens do mundo. A entidade, fundada em 1986, abrange um conjunto de faculdades, departamentos e centros em diferentes áreas do conhecimento e conta, hoje, com mais de 8 mil alunos. Possui uma vasta oferta de cursos e dispõe de estruturas laboratoriais e de investigação. Sua filosofia é baseada em apoio ao ensino, com fortes ligações à sociedade e ao universo empresarial. Mercado de trabalho em Covilhã E quanto ao mercado de trabalho, será que nesse sentido vale a pena morar em Covilhã? A resposta depende da sua área e do seu perfil enquanto profissional. Em uma pesquisa realizada no dia 31 de julho de 2022, no NetEmpregos, um dos maiores sites de emprego em Portugal, encontramos 126 vagas abertas. Muitas delas para a tecnologia da informação e outras que não exigem qualificação superior, como vendedor, repositor de armazém, operador de lavanderia e em restaurantes. O que fazer em Covilhã? Nem só da exuberante Serra da Estrela vive o turismo em Covilhã. Sim, é raro falar do lugar sem citar os incríveis passeios embelezados pela neve que cai no inverno e evidencia o charme especial das montanhas. Mas há outros atrativos que podem ser explorados. O New Hand Lab é um deles, projeto que surgiu com a colaboração de diferentes artistas e que funciona onde era, então, a fábrica de lanifícios Antônio Estrela, considerada a mais antiga da Covilhã. Praias fluviais muito conhecidas. Pou, Valelhas, Sameiro, Unhais da Serra e Loriga são exemplos de locais com águas límpidas e cristalinas para refrescar o calor de qualquer turista. Sombra, água fresca e muita diversão estão à espera de grupos de amigos ou famílias, para que seja possível desfrutar dos dias de sol. Gostou do conteúdo? Se inscreva e deixe seu like!